Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça vai julgar repetitivo sobre interrupção de prescrição para pedir cumprimento de sentença coletiva. A segunda sessão do STJ decidiu remeter à Corte Especial o julgamento de dois recursos especiais para julgamento sobre o rito dos repetitivos. Cadastrada como tema 1033, a controvérsia vai definir a interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas. Inicialmente, o tema 1033 seria julgado pela segunda sessão, colegiado especializado em direito privado. Contudo, o relator ministro Raul Araújo identificou diversos acórdons das turmas de direito público do STJ sobre o assunto, razão pela qual, segundo o ministro, o tema deve ser analisado pela Corte Especial. Para o ministro, o tema é recorrente no STJ e, apesar de apresentar entendimentos pacíficos no tribunal, ainda não recebeu uma solução uniforme pelo rito dos repetitivos. Em relação aos precedentes do STJ, o relator apontou julgados no sentido de que o ajuizamento da execução coletiva pelo Ministério Público interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de execução individual. Desde a definição do tema como repetitivo, a segunda sessão determinou a suspensão de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que tratem do mesmo assunto. Legenda Adriana Zanotto